Salve, salve, felas! Como é que vocês estão? Todo mundo a pampa? Eu sou Arnaldo Tifu e orgulhosamente hoje eu apresento a todos vocês o meu novo projeto intitulado TifuCast. Essa é a nossa primeira edição e nós iremos dissecar sobre o álbum Tempos, o álbum que foi lançado em 2021, nesse ano mesmo. Tá aí, acabou de sair do forno, várias ideias recheadas de várias rimas, batidas, samples, levadas, referências. E a gente não podia começar diferente, não poderia trazer outro convidado, se não o talentosíssimo, o alquimista, aquele que transforma batidas em ouro. Senhoras e senhores, eu estou falando dele, o Lil P, a.k.a. Pedro Simples. Salve, salve seus felas! Tamo junto Tif, da hora irmão. Da hora cachorro. Salve aí, seu Fela. Satisfação toda minha, cê é louco, cachorro. Tamo começando esse projeto novo, meu mano, essa iniciativa, com o intuito, com o propósito de levar pras pessoas, trazer essas pessoas, na verdade, pra esse universo chamado Tempos. Pra todo esse conceito artístico que a gente elaborou, através desse álbum musical, mas que também tá começando a ir para além da música. Isso daí, os videoclipes, agora o TifuCast, que a gente vai sair, se aprofundar no álbum. E, como eu disse aí na introdução, não poderia ser outra pessoa, se não você, pra gente começar. Você fez parte desse projeto, desde o seu cerne, desde o comecinho, desde a elaboração, ali, da escolha das batidas, da produção das batidas, gravação de vozes. Enfim, a gente vai falar de tudo isso, mas antes de começar a falar sobre isso, quero que você se apresenta. Fala um pouco do seu corre, quem é o Pedro Simples, o que faz o Pedro Simples, e é isso aí, fala pra nós. Daquele jeitão, né, aquela bio. Deslancha, mano. Agradecer mais uma vez aí, mano, tá fazendo essa parada aí, com meu mano Tif. De várias caminhadas aí, tá podendo concretizar mais esse daí, tá maluco. Uma honra pra mim. Eu sou o Pedro Simples, família. Natural do Santo André, mesmo. E sou músico, sou MC, sou beatmaker, produtor musical, sou técnico de som, técnico de luz, técnico de palco, né. Várias fitas, assim, que a gente vai fazendo através da arte, assim. Mas a música é o que me guia mesmo, mano. E o hip-hop é o que me trouxe até aqui, o que me fez ser quem eu sou. E eternamente grato mesmo em poder estar trombando várias pessoas e fazer, né, mano, acontecer as coisas assim. É igual, tá maluco, velho, Tifu, o que que é isso? Se for falar pro cara falar a bio dele aqui, mano, tem que fazer um filme. Tem que fazer um filme, tá ligado? Pausa, pausa tudo, volta um pouquinho. Tifu, o que que é isso? É, não é isso. Ai, prossiga. Que ninguém sabe ainda, mano, tá pra ser estudado. É um filme, velho, e aí é muito louco, assim, né, mano, o hip-hop me trouxe até aqui. Então, eu tinha um grupo, né, Rima Quântica, também, não posso deixar de falar, com o meu irmão Reniga. E também foi a minha fundação ali, né, o meu começo ali dentro do rap, do hip-hop. E tenho muito a agradecer a isso também. E hoje tamo aí, daquele jeitão, né, fazendo música pro mundão. Fala tu, Tifu. Mano, da hora, Pedro, mano. Eu já conheço a sua história, gente, já conversou muito, né. Já fizemos até umas lives na qual você pode contar a sua história. Mas, é, queria perguntar, assim, pra você uma curiosidade. Qual foi a primeira vez, a primeira lembrança que você tem sobre o Arnaldo Tifu? Que primeira vez que você viu o Arnaldo Tifu, ouviu falar nesse nome? Nesse cara sou eu. É, a primeira vez, mano, a primeira vez que eu vi sobre você, Tifu, foi muito doido, assim, mano. Eu tava, eu acho que na oitava série, mano. Oitava, a sétima série, sei lá, sei lá, 2009, 2000 e... Por ali, 2009, 2010. Primeira vez que eu ouvi falar de você, pelo pessoal, assim, né, mano. Comecei a... Gostava, comecei a me interessar mais pelo rap, comecei a estudar mais, assim. Comecei a querer saber do pessoal daqui, né. E você foi a primeira pessoa que eu cheguei, assim. Tipo, você. Sem saber daí da Hills, na verdade, que eu já conhecia, né, mano. Mas não sabia da caminhada, que também é daqui, né. Sim. Mas você... O Três Pilares foi o primeiro bagulho que eu vi, uns anos depois, que eu já tinha ouvido falar lá no bagulho da Rádio Heliópolis, mano. Com o Zóio, aquele freestyle seu cabuloso. Isso foi o que? 2014? 13? Sim. 12. É, 2012, eu acho. É, por ali. Não me engano. Não lembro a data. Sou péssimo. Depois a gente vai achar, a gente coloca aqui o vídeo e a data embaixo. Eles erraram a data, vai pôr ali, né. E foi esse freestyle muito louco. Aí a hora que eu vi aquilo ali, eu fiquei, irmão, o que que é isso, mano? Você rimando rap porradão. Tá maluco, mano. Espumou aquela ali, eu vi o bagulho, assim. Eu falei, cara, esse maluco é de Santo André, mano. Rap porradão embaçado, né, mano? Nossa, velho. O pessoal fala que é o hino de Santo André. É, esse aí, mano, quando toca, todo mundo canta, mano, né? Até a minha mãe gosta disso. É, até a sátira, já fez até a paródia, né? Ela adora. Fez até o beck boladão, já. Eu tava esse dia, irmão. Tava, estava lá. E essa foi a primeira vez, Tifu, que eu ouvi falar, assim, de você, que eu vi, assim, um bagulho teu. Aí, a partir daí, eu comecei a ir mais atrás dos seus trabalhos e ver outros feats. Acho que você já tinha feito Manos e Minas e Pá, já tinha uns vídeos teu também, Spá. Comecei a ir ver mais coisas, assim, mano. E comecei a me aproximar mais de... Dessa feita daqui, fui conhecer o Pau de Daim Doido, através de você, conheci o Pau de Daim Doido, Stephanie também, aí fui conhecendo. Meu, mano, e você lembra a primeira rima que você escreveu? Os primeiros versos? Assim, de cor mesmo aqui, eu não lembro, eu lembro do som, que era com o Renan. Primeiro rap que eu escrevi, assim, foi esse. Mas você estava junto? Estava. Cada um escreveu a sua parte, falaram assim, como que foi? Conta pra gente. Escrevi minhas primeiras rimas na Senador Flacker, junto com meu mano Reniga, enquanto o Cabo lava os trampos. Mano, a gente trampava numa loja de surf, tá ligado? Ali na Senador Flacker. E aí, enquanto não era a nossa vez, né? Porque na loja de surf lá, tem tantos vendedores, pá, e vai rodando a vez, né? Agora a vez daquele, passou, foi pro final da fila, né? Vai fazendo essa rotação. Enquanto não era a nossa vez, e a gente não tinha uns bagulho pra arrumar, a gente pegava umas folhinhas, uns caderninhos assim pequenininhos, tá ligado? E ia escrever numa zima, e falei, ô mano, olha essa rima aqui, não sei o quê, não sei o quê. Que louco, que louco. Tá ligado? Ali foi o primeiro bagulho que a gente escreveu, depois no almoço, lá na concha acústica, lá que a gente ia almoçar, depois brotava lá. Aquele chosen escrevendo faixa. Mas como foi, você estava lá trampando, falou, vamos fazer um bagulho, escrever um rap, você já fazia um freestyle, qual foi a brisa? A gente, qual foi a brisa, né? Eu quero saber qual foi a brisa, o que que chegou e falou, ah, tô cagando, vou fazer um rap, ah, tô lavando a louça, vou fazer um rap. Vou fazer um... Não, eu estava lá no Oliveira Lima, junto com o Reniga, aí bateu a brisa e falaram, vou fazer um rap. É, mano, eu tinha o quê, 17 anos assim, né? E aí, tipo, estava meio bem na brisa de fazer as fitas, né? Querendo desenvolver mais o meu bagulho musical, assim, também. O rap era o que eu estava mais ouvindo há uns anos, assim, já, né? E aí, quando eu entrei nessa loja, mano, eu conheci o Renan lá, mano. Foi, tipo, aí depois de... A gente começou a trocar umas ideias, assim, pá, só que meio raso, mano. Depois de uma semana, mais ou menos, eu levei um CDzinho pra tocar lá, porque na rádio lá tinha um CD, só rodava CD lá nessa loja. E só tinha um CD, mano. Achei que eu ouvi 12 músicas só durante o dia inteiro, mano. Ninguém aguentava a marca lá, né? As caras falaram, não, mano. Falei, não, eu tenho CDs lá. Eu levei uns, assim, que eu gravava no meu computador, assim, uns CDzinhos, né? E aí, levei um do... Vários, assim, o Black Arians, os bagulhos. Só que eu levei um do Benegão e seletores de frequência, mano. Porque eu gostava pra caramba naquela época, velho. Aí, levei um lá, acho que era o Enxugando Gelo, né? Sei lá. Não lembro. E... Mano, eu lembro que quando a gente começou a tocar, a gente tava lá na loja, assim, pum, aí alguém colocou esse CD lá. Tava lá na minha... Tava lá no Cabit, sei lá onde eu tava. Começou a tocar esse som, o Renan virou assim. Mano, quem pôs esse som? Quem pôs esse som? Quem pôs esse som? Não sei o quê. Quem pôs esse som? Falei, vixe, mano, que vai me matar, mano. Você é louco, não podia pôr esse som. Será que não era pra pôr o som? Ficou apreensivo. Nossa, aí eu falei, não, eu trouxe ele. Ele falou, mano, não sei o quê, velho. Nunca conheço alguém que gostava de Benegão e Seletor, não sei o quê. Aí já era, mano. Aí a gente começou a trocar várias ideias, aí passou uns dias. Ele, mano, vamos fazer um grupo aí, eu e você, mano. Fazer umas rimas, pá. Ele que chegou nessa convocação pra mim mesmo. Aí eu falei assim, oxe, bora. Essas foram as palavras. Oxe, bora. Já era, mano. Aí armou, aí passou uns dias. Não, vamos escrever uns bagulho. Aí a gente foi escrevendo ali, assim, mano. As primeiras paradas foram assim, nos balcões ali. Não lembro até hoje, mas tinha uns sons, mano, que a gente fazia bastante dessas épocas até que a gente escreveu ali também. Manda um trecho, vai. E foi de repente que abrimos a sua mente No seu subconsciente plantamos uma semente e ela vai brotar E foi de repente que abrimos a sua mente No seu subconsciente plantamos uma semente e ela vai brotar Mano, faz uns anos que eu não sabia nem que eu ia lembrar disso daí, Renan. É nóis, hein, velho. Essa daí, relíquia, mano. Da hora, velho. Da hora. Sabe quando eu ouvi a música Santo André, Estado de Mente? Depois a gente vai falar sobre esse episódio até chegar... Um pouco, falar um pouco do álbum Carminho. Mas quando eu ouvi os versos dessa música aí, a relação sua com o Renan Me lembrou muito a relação que eu tinha com meu amigão Tiaguinho Que infelizmente faleceu alguns anos atrás E a gente começou a cantar rap praticamente ali no mesmo período também A gente era bem criança, tá ligado? Jovens, pré-adolescência E a gente curtia, mano. Tirava mó onda. A gente ia pra todos os lugares juntos E isso me lembrou muito Isso me emocionou nessa música Mas depois eu vou falar um pouco mais A gente vai chegar no Carminho Tô gostando desse papo Tá muito bom Quero lembrar você que está aí nos assistindo No celular, em casa, no busão, no metrô No notebook, na televisão, mano Sapeando o celular do outro aí no vagão do metrô Mano, ó Não se esqueça de se inscrever no canal Arnaldo Tifu Oficial, certo? Ativar as notificações Deixar o seu like e o seu comentário Tudo isso é muito importante Tudo isso, né? Quem vê fala Nossa, vou perder muito tempo fazendo Essas etapas Curtir Compartilhar Comentar E se inscrever no canal Fácil demais Se inscreve, certo? E fortalece nosso corre Se quiser chegar junto Temos aqui, ó O QR O famoso QR QR Code Através do QR Code Você vai estar ajudando o nosso trabalho Se manter firme de pé Em breve a gente vai apresentar algumas propostas de trocas Pra você não ficar naquela Vou fazer o QR Code de graça Lógico que não, tio Tá vendo esse bang aqui, ó? Então, você pode receber um disc card Você pode receber uma camiseta Um boné Mas tudo isso vai depender da sua contribuição Da sua ajuda Do seu fortalece Pra que esse programa continue Outros e outros episódios Mas, Pedrão Vamos voltar ao que interessa O meu momento Merchandise Já foi Meu mano É... Como eu disse Eu queria falar um pouco sobre o Carmin Porque acho que foi no Carmin Que a nossa relação de amizade Ela ficou mais ali Afinco A gente tá trocando ideia todos os dias Ali na convivência Na troca de ideias Então, fala um pouco Pro pessoal O que é o Carmin Tá ligado? E como começou esse projeto Até chegar na nossa relação de amizade Porque não tem como falar de tempos Sem falar de Carmin Também, né, mano? Tem sentido isso aí, Tifu É... Assim, com o tempo, né, mano? A gente... Eu já conheci o Tifu, né? Daí eu comecei a fazer um som Um pum A gente começou a se trombar Já se trombei ele aqui Aqui Trocamos aquela ideia De rolê, né? Aí eu sempre mandava umas batidas Pra ele no inbox do Messenger Lá do Facebook, né? Mandava umas batidas lá Ô, mano Ou foi a primeira vez? Aquela lá do... Sei lá Mandava umas batidas pro Tifu, ó Aí... Mano, passou uns dias assim E tinha uma batida O Tifu é esse cara Pessoal, saibam Sempre que vocês pensam assim Não vou mandar esse beat pra ninguém Não, não tá muito bom Manda pro Tifu, mano Que ele vai fazer um bagulho louco, né? Vamos procurar essa batida Foi esse som aí Foi esse som aí Eu mandei assim Era um bagulho desacreditado Que eu tinha, mano Passou umas semanas, velho Ele voltou com a guia do bagulho Já mapeado com a fita Com o feat Já, velho Com o maloqueiro anônimo, mano Que eu também conhecia A partir desse som aí Mano, não entendi nada Eu falei O quê, mano? Eu chorava ouvindo assim Eu falei Eu não acredito, velho Que o Tifu tá... Tipo assim Mó brisa pra mim, né, mano? O Tifu rimar num bagulho meu Fazer um trampo com o Tifu Assim Por causa que era um bagulho Que eu tinha de admiração De adolescente mesmo Assim, né, mano? O bagulho que foi uma inspiração Pra mim, assim, mano No movimento hip hop E depois como pessoa Me ensinou várias fitas Sobre o hip hop em si Tá ligado? Sobre A cultura hip hop, mano E como E como Todos os elementos Se aderem E se conversam E tudo, mano Na vida inteira Tá ligado? Mano, você falou da batida Peraí Cadê? Vou rolar aqui a batida Vai Deixa eu ver se vai funcionar o som Esse é o nosso primeiro teste De som É de som A gente vai rolar a batida Da música O Rap Salva Que foi o beat Que até então Era desacreditado Desacreditado Nem pensar Só uma pena Que não tá saindo áudio Muito louco E a partir desse som Também conheci o Maloqueiro Anônimo Né, mano? Que também é fit com o Tifu Né? O Nixon Silva também Ó lá Ó lá Ó lá Ai Vai, vai Conclui Conclui que daqui a pouco eu chamo Ah, tá Tudo bem Conheceu a gente Pá É Articulei o fit com o Nixon Fez a pós-produção Isso O Maloqueiro Anônimo Fez a participação no som Isso Deixou o bagulho Eu zero bala Aí ali a gente começou A trocar mais ideia Né, mano? Começamos a se aproximar Um pouco mais Assim também Aos poucos Pá E Iniciou acho que eu já tinha Já tinha lançado um trampo Já tinha lançado meu primeiro EP lá Eu já tava Tava pra lançar Alguma coisa assim Mas o tempo foi passando, né? Daí eu tava com outro trampo Eu tava começando a Vim uma parada na minha cabeça Né? Que era o Carmin, né, mano? Começou a vir na minha cabeça Assim E Comecei a esboçar as paradas Você já tinha lançado Da Odisseia Plenitude Da Odisseia Plenitude E o... A Beat Tape E uma Beat Tape, é É harmonia, né? E aí Começou a vir as paradas do Carmin Pra mim, assim Aí comecei Já tinha um som Já tinha dois Pá, comecei a desenrolar O Carmin, né, mano? E aí comecei a fazer esse disco, mano? Eu tinha umas músicas Dei um salve no Ale Do Macaco Lab lá, né? No Ale Parceiro nosso Ale Keimer Guitarista da banda T-Funk Bravo Salve, Ale Aí dei um salve no Ale Falei Aí, irmão Tem um bagulho muito doido Aqui pra nós Seu que, né, mano? E aí que eu cheguei Com o bagulho, assim Pra quase todo mundo, né, mano? Pra todo mundo Que vinha trampar comigo No disco, assim, né, mano? Eu explicava o porquê Do Carmin, né, mano? O Carmin, ele é uma cor Que ela foi descoberta Aqui na invasão Dos espanhóis Aqui na América Latina, né, pá? Uma cor que dê Que é derivada de um inseto Cochonilha Que era um bagulho Que aqui nós já usava Esse bagulho Há muito, muito, muito tempo, né, mano? Como corante, pá? E é um vermelho sangue É um bagulho Tipo que os caras Não tinham nada isso, assim Na Europa, assim Os caras não tinham um vermelho Que se aproximasse Daquele bagulho corante mesmo Que se aproximasse Daquele vermelho sangue, né, mano? E quando eles viram Isso daqui O próprio ouro, prata É... Ixi Café Várias coisas, né, mano? Várias paradas Derivadas do... Do... Isso Da exploração, né, mano? E aí eu falei Caralho, que brisa, né? Porque primeiro O que me chamou a atenção Foi a cor mesmo Falei assim Nossa, mano Vou fazer um álbum Inspirado nessa cor Aí eu ficava tentando Achar a cor Aí eu cheguei Não, a cor é o Carmin, né? Fiquei entre o Carmin e o Escarlate Também Que são cores parecidas Semelhantes, assim, né? Mano, qual foi a sua brisa Tipo, mandar o som Pra mim ouvir Tipo, mano Até a gente se envolver Pra mim participar Da... Da produção Do Carmin ali Da pós-produção Foi primeiro o som Depois o... Depois eu chamei Foi primeiro eu mandei o som Depois aí foi o disco, né? Depois eu chamei você pra ouvir, não foi? Ou foi primeiro o disco Depois eu chamei Depois o som Primeiro você mandou o som A música Santo André Estado de Mente Isso, total, mano Daí eu tinha feito um som lá Passando essa visão Santo André Estado de Mente, né, mano? Falando sobre Santo André Assim, pá E aí eu até tinha feito um refrão lá, assim Mas eu olhei assim Eu falei, ah, mano Esse refrão não tá da hora, velho Como era? Não vou lembrar agora Preciso pegar lá os bagulhos Não vou lembrar Se eu já tentei lembrar de novo Não consegui, né? Era um refrão lá, assim Aí eu falei, não, mano Que refrão de merda Que refrão de merda Que refrão de merda Eu falei, não, é, então Não era da hora Tipo assim, não tava acompanhando o som O som tava vindo da hora Os versos Vinha um refrão Putz, eu falava, não, mano Não tá da hora Parece que fez por fazer, né? Então não Não vale Bom, aí eu tirei Aí eu comecei a ouvir Pensando no refrão Aí eu falei assim, carai, mano O som fala de Santo André, né, mano? Podia chamar o Tifu, né, mano? Putz, mano Podia chamar a Ieda também, né, mano? Porque o som fala de Santo André Carai, imagina São tipo já duas São três gerações, assim, né? Porque... Que brisa, né, mano? É... Até mais, assim, né? Envolve muita... Esse som envolve muitos anos, Tifu Tá ligado? De rap Né, mano? Porque tem você Tem a Ieda Tem eu, né, mano? Envolve várias... Envolve três... Três... Frentes diferentes Três gerações, né, mano? Três bagulho diferentes Assim, né, mano? E... Aí eu falei, vou chamar Daí eu dei um salve no Tifu E falei assim Mano, tô pensando Snatch, eu meio Tifu Falei, Tifu, ouve esse som aqui Pá, mano Queria que você fizesse Um refrão com... Queria que chamava você Fazer um refrão, né? Pá, no bagulho E... Aí queria também Tava pensando em chamar a Ieda A Ieda Falei pro Tifu Aí, pá, mano Tempo vai, tempo vem Passou uma semana Tifu, eu trombei o Tifu, assim Aí eu falei, ô, mano E aquele som lá, Tifu Ele, ô, então Você chamei a Ieda lá Falei, oxi Como assim? Ela falou, é, não Mostrei pra ela Não sei se eu não tinha mostrado Já, sei lá Falei pra ela, não sei o que Ela gostou, mano Falou o que vai fazer Eu fiquei Eita, mano Caralho, velho Como que tá assim, mano? Putz Aí colou, né? Fiz a sessão lá em casa Lá, né, mano? E aí, depois disso Era o Masmorra Masmorra Records Lá na Lajezinha Clássica Quem viveu sabe É... E aí Depois de um Depois disso daí, mano Eu tava Fui pro Alê, né? Gravar Pensando nesse bagulho Do Carmin, assim, mano De gravar o disco lá Gravar minhas vozes lá, né? Aí, acho que no segundo dia Assim, hein, mano? Pá, já tava Já tava com o risco na cabeça Falava, mano Acho que eu quero mostrar Esse bagulho pro Tifu, mano Pra ele me dar uma ajuda Sei lá Ele ouvir o bagulho Ver, dar uns Umas paradas, né, mano? Eu ainda Tava meio solo Ali na caminhada Ali, bem solo, né, mano? Aí chamei o Tifu Lá na Macaco Lab Lá, falei Eu te mandei o bagulho Um dos dois Falei, Tifu, ouve Aí o Carmin Me chamou pra ir lá Na Macaco Lab É Me mandou algumas músicas Depois Você me chamou pra ir Na sessão na Macaco Lab Me mostrou mais algumas Eu falei Caralho, bichão O bagulho tá adiantado, hein? Vamos tacar a marcha Nessa porra Foi Foi isso mesmo Foi isso mesmo Aí a gente começou Desenvolver Ver qual que seria Ali A minha participação No que eu ia poder Contribuir Dentro do trabalho Mas aí foi cena rápida Você já tava com a parada Engatilhada Sim, mano Foi isso mesmo Foi isso mesmo Eu chamei Isso mesmo Daí passou Tipo, né A gente foi vendo Assim Chamei meio Pra uns bagulho De produção executiva Ali, né Aí sempre falava pro Tifu Se ele não conta essa história Eu vou contar Aí sempre falava pro Tifu Falava assim Não, Tifu Queríamos ver de Lançar esse álbum Por algum bagulho Algum selo Alguma parada, né Mano Porque Só eu ali Não sei o que Não sei o que Vamos ver, Drupê Não sei o que lá Aí eu falava Não Ah, vamos ver, Tifu Não sei o que lá Não sei o que lá Não sei o que não Aí eu falava Varas fitas Sempre conversando sobre isso daí Aí um dia ele chegou assim E falou Mano É o seguinte, Drupê Quem vai lançar o Carmin É o coletivo Riso Pá Você vai querer ou não vai querer? Foi O bichão ficou no maior rodeio O bagulho é papo reto Vamos lançar o bagulho Não vamos Mas aí chegamos no teammate Tudo que eu queria ouvir Trabalhamos, né É, você falou isso daí Tudo que eu queria ouvir, mano Tudo que eu queria ouvir, mano Tudo que eu queria ouvir Aí estrombamos Fizemos uma sessão Temos uma foto clássica desse dia Foi muito bom, mano Da hora É da hora Eu gosto de trabalhar com Ontem Ontem não Gosto de trabalhar assim Com Com pessoas que são São a relação da hora De convivência Que tem uma boa áurea Tá ligado? Que também Que ama a arte que faz Que se aprofunda Sabe? Naquilo Que se dedica de verdade Tem muita gente que gosta Que tem o dom Mas às vezes não se dedica E às vezes Tipo Uma parada preciosa É o nosso tempo Tá ligado, mano? E às vezes você investiu O seu tempo numa... Seu tempo, sua energia Seu esforço Numa pessoa que não Tá fazendo jus Pelaquilo É complicado É mais difícil Total Eu já investi em ambos Tanto em quem Nem a própria pessoa Desacreditava em de si Tá ligado? Até em pessoas Dedicadas demais Tá ligado? E é muito bom Quando a pessoa é dedicada Pra aquilo Quer aprender Tem o interesse Quer evoluir Quer ir pra frente Tem a visão Não é todo mundo Que tem a visão A percepção Tá aberto Aceitar a dica Sugestão Porque por exemplo Eu entrei Pra participar do seu trabalho Carminho Só pra dar pitaca Só pra fazer crítica E tentar ajudar A sua mente Solucionar o problema Total Tá ligado? É mais ou menos Um jogo estratégico Uma parada de treinamento Mais ou menos Tipo cobra cai Tá ligado? Você tava ali Me testando Tava ali me testando Me treinando Né? Treinando No teste Entendi Não, mas foi muito bom Também foi uma experiência Foda Eu sempre Tipo assim Eu venho dessa escola Minha relação com o hip hop De Santo André Do ABC Com as pessoas Que me ensinaram A fazer rap Sempre foi de troca Isso foi muito bom Mano E eu lembro que A partir dessas Sessões do Carmin A gente fez o trampo Ali Toda a execução E Durante a finalização Ali eu comecei A gravar algumas músicas Com você Lá no No seu antigo estúdio Tá ligado? Foi quando eu gravei Vidas Quando eu gravei Belezas Efêmeras Belezas Efêmeras Escolhi o beat de atleta Escolhi mais alguns beats Ali E foi onde comecei Ter essa ideia Também De lançar uma Era uma mixtape Na época Juntar essas músicas Da gaveta Foi onde começa Assim Realmente a história Do tempos Tanto que ele nem ia Chamar tempos Ele ia chamar Fora da gaveta Saindo da gaveta Saindo da gaveta Alguma coisa da gaveta Tive essa brisa da gaveta Eu lembro Falei Mano Alguma coisa que eu tenho Tá ligado? Porque eu guardo minhas rimas Em caixa Aí Os cadernos Nas gavetas E o tempos Ele foi construído Tipo Quando ele Eu falei Mano Esse álbum Vai se chamar Tempos Eu falei É isso Porque ele atravessou o tempo Eu lembro Quando eu falei Pedro Tá mó foda Achar o nome Pro álbum Você fala assim Não mano Vai ouvindo aí Que uma hora Você vai desvendar O mistério Você vai achar O nome É isso aí Tinha saindo da gaveta Fora da gaveta Depois foi pra baú Baú Lembro É aquilo tirando o tesouro Do baú E tal Mas eu pesquisei Esses dois nomes E já tinha Tipo Discos De outros artistas Lançados Com esses nomes Isso aí Também me fez Querer mudar O nome Do disco Eu falei assim Poxa vida Meu E agora Aí fiquei Quebrando a cabeça Quebrando a cabeça Anotando Tal Pegando as folhas Caneta Anotando sequência Tentando desvendar O mistério Tal Consultando As pessoas mais próximas Tipo Ficou enfurnado Essa época Aí o Tipo Ficou enfurnado Loco de tempos Ele ficou Continua Continua Quando é que eu não fico Quando eu me envolvo Num bagulho ali De certa forma Que Verdade E mano E sua participação No tempos Ela é É total É integral Meu mano Você produziu Vários beats Aliado Se eu não me engano Seis ou sete Tá ligado Beats assim Se eu Tipo Porra Você Tipo É Foi O mesmo trabalho Parecido com o que eu fiz Com você no Carminho Vamos fazer isso aqui Que tal mandar pro Nixon Porque a gente ia fazer A mixtape E não ia mandar pro Nixon Tá ligado E é só soltar os sons ali Tal Foi fundamental Soltar pro Nixon Mano Qual que foi sua brisa Mano Desenvolvendo o bagulho Caralho Qual que foi sua brisa É Mano Eu lembro Nisso daí Eu tava Foi tipo Um pouco antes de lançar o Carminho Uns dois meses Antes de lançar Uns dois, três meses O Carminho já tava pronto O Carminho tava meio pronto Ali meio engatilhado Aí você falou Você falou Não Tô com umas músicas aqui Mano Pá O tifo chegou pra mim E falou assim Tô com umas músicas aqui E eu queria tirar elas da gaveta Mano Pá Porque senão Mano As músicas aqui já tá mal cortas Eu quero fazer elas Pra mim poder renovar Meu bagulho Senão vou ficar carregando elas Ele falou assim pra mim Falei É mano Nossa Falou a fita Vamos tirar esse bagulho Logo daí Vamos fazer Bora 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 Aí não sei o que Já tinha umas Mas já tinha umas Que era a escola Ele falou Vidas E beleza Efêmeras Já tinha um esboço Assim da parada Já tinha umas guias Ali Uma coisa Até mais Mais firme Ali já E foi muito louco A sessão no Ale Também Na Maca Colab Também 90% foi lá Do Tempos Foi lá E Foi muito louco Também O Tifu Pode contar Quando ele foi feito O Tifu Quando ele foi gravado Conta Oxe Conta tudo Ele terminou de ser gravado Um mês antes de começar A pandemia Assim Tá ligado Só que ele foi gravado Mais ou menos Em um mês Porque o Tifu Ele acelerava nós De um jeito Mano Cabuloso mesmo Ele queria ver O nosso melhor Não irmão Como assim Não sei se eu vou hoje O que mano Vai tomar no seu cu Eu to aqui na minha agenda Eu marquei na minha agenda Irmão Você vai hoje Não existe isso Não tem não Não tem não Tá com as pernas aí Você vai Aí eu falava Pô de crena E ele acelerando Assim os bagulhos Não Aí o Ale falava Não dava agenda O Ale Puta Só semana que vem Aí eu tipo Não mano Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá pra atrasar Assim Não dá pra atrasar Assim Aí eu falei Ale Deixa eu vir gravar Umas vezes Que você não puder Eu vou lá Cuido bem do bagulho Aí nós foi desenrolando Aí acabou Nós lançamos o Carmin E veio a pandemia Aí eu falei Caraca O Tifo tá com o disco Inteirinho Pra ser mixado Aqui trampado já Pronto No começo da pandemia Assim tá ligado Foi Olha que fela Com o bagulho Gravamos as vozes Entre janeiro e fevereiro Isso Finalzinho de janeiro De 2020 2020 ou 19 20 De 2020 E Mano Aí A gente chamou o Nixon O Nixon é isso aí Fizemos a audição Do Carmin Aí tava programando Uns shows Aí veio a pandemia O bagulho Travou tudo Parou Cortou Não vai rolar show Deu aquela desanimada Porra E agora O que a gente vai fazer Vamos mixar O álbum do Tifu Ele falou Enquanto isso E vamos divulgar O Carmin Tem os clipes Pra fazer Tanto que é isso Você trampou o disco Muito bem Tá ligado Ficou um ano Aí de pandemia O trabalho andou Você criou a parada Do lance Da estética Da marca Também Carmin Tá ligado Esses panos Que a gente Tá usando aqui A criação Do Pedro Simples E mano Também aconteceu Um bagulho louco Que Você participou Rimando do disco Também Tá ligado Eu falei Ô Pedro Eu queria que você Fizesse uma rima Foi uma das primeiras Músicas também Que eu escolhi lá Você mandou Um paquizinho De beat Tá ligado Isso é muito bom Eu sempre falo Os beatmakers Que curtem Meu trampo Pode mandar o beat Tá ligado Às vezes mano Vai demorar pra sair Mas vai sair Alguma ideia Ou às vezes não Você vai passar esse beat Pra outra pessoa Enfim Não tem problema Mas manda as pastinhas Que é sempre Auxilir a gente No processo criativo De elaboração E vocês não vão se arrepender não Vocês não vão se arrepender não Pode mandar Não vão se arrepender E foi daí Que surgiu Os sons Do tempos Foi assim mano Foi nesse processo Foi Nos mano Mandando beat Tá ligado Você O Gigo O Amandis Tá ligado O B8 Foi Total Então O Jonas O Jonas mano Ele tem pasta de beat Ele sempre renova É mais de 500 beats O bichão é louco O bichão é doido Esse é o mais Ele vai passar por aqui também Esse é o mais No TifuCast Vocês vão poder conferir Mano Como é o processo criativo Desse louco O Jonas Peer Mas Peer Muito bom Mano E quando você mostrou Os beats Tal velho Eu falei mano Eu tenho as rimas Já certa Para esses beats Não teve muito mistério Assim para mim Elaborar A ideia Que eu queria rimar Nos beats Foi fácil Então mano Tipo assim Você além de ser MC Compositor Também é produtor musical Produz beat Mas é um produtor musical Faz trilha sonora Também Para espetáculos De teatro Filmes Jogos Tudo mais Então mano Fala um pouco Rapidamente Sobre seu trabalho De produção Que daqui a pouco Eu quero falar com você Sobre um quadro Que a gente vai Mostrar Primeira mão Aqui Para quem estiver Nos assistindo Olha lá Como ele vem Não é esses quadros Aqui não Não vou sacar O quadro Não E vou mostrar Não É o quadro Do programa Eu fiquei na dúvida Então O Trump Como produção Com produção musical Por necessidade Mesmo Esse bagulho Do rima quântica Começou a rimar Ainda vai rimar No beat de quem Como que ele vai fazer Não vai pegar Bagulho da net Não Vamos fazer Bagulho nosso Mesmo Aí comecei a desenrolar Já tinha baixado Fruit Loops Umas vezes Mas não tinha dado bem Baixei umas 3, 4 vezes Assim Já tinha baixado Reaper Tinha baixado Wasted Tinha baixado Um monte de programa Nenhum eu tinha conseguido Par assim Falei Caraca Esses botões Cara É isso daí Aí Dessa vez Quando eu tava com o grupo Falei Não Falei pro Renan Falei Não Eu já baixei o programa Umas vezes Mas não capar Vou baixar de novo Lá Aí baixei Aí comecei Daí começou Meu bagulho Eu já tocava violão Eu vinha do violão Já tinha umas brisas De harmonia E ali comecei A bagulho De produção musical Isso começou A me despertar Muito Pra parada Comecei a Gostar muito Disso De fazer As batidas E de gravar E de entender Esse bagulho Da sonoridade Do áudio A física do áudio As frequências Os bagulho E como trabalhar Isso daí Perante A nossa sociedade Nossos ouvidos Como isso trabalha Como são os ouvidos humanos Como são os outros ouvidos Que louco Que universo doido Coisa de doido Top 3 trampo Que você produziu Que você fala Que foda ter produzido isso Quer me pôr na fogueira Tipo Ó O seu Tipo Não tem como não falar Não vou colocar Qual é o primeiro Segundo e terceiro Só o top 3 Top 3 O seu Dos que saiu Dos que já saiu Dos que não saiu Ainda não posso falar O seu Fala dos que não saiu Que é pra quem Estiver assistindo Ficar curioso Falar Caralho Quero ouvir Esse daí Tá do top 3 Bem fala aí Top 3 O seu Do Thaís Aguiar Que já saiu E o Daquilabic Ainda não saiu Que vai sair Mas que eu não produzi Na verdade Eu só gravei e mixei Mas um outro Que eu produzi Que eu ia falar Um do Di Jorge Voltando ao começo Esse aí eu gosto Esse aí eu produzi O disco inteiro Louco Todas as faixas Eu produzi O Di Jorge É uma coisa que eu Admiro pra caralho Só lembrando Que a Thaís É a Thaís Aguiar Thaís Aguiar Isso Braba também O disco Carta Natal Carta Natal Uma relação forte Com a questão Da astrologia A temática Que ela é astróloga A Thaís é braba Referência pra nós Procurem saber Thaís Aguiar Meu mano Pedro Já faz muito tempo Que a gente se conhece Trabalhamos no álbum Tempos E os tempos Não passa Como passa o tempos Então mano São várias atividades Que você faz Se eu for falar De todas Aqui não vai caber No programa Porque o programa Ele é curtinho Tá ligado Exatamente pra ficar Esse gostinho De quero mais Tá ligado Quero mais Mano Das batidas Do álbum Tempos Qual você mais Curtiu produzir Tô de boa Desculpa Tô de boa Tô de boa Tô de boa Vamos ver aqui Como é essa batida Então Pode levantar Pode levantar Pra dançar Batidão Pode Pode Chama Chama Nossa mania da Rios É quem canta o refrão Braba Braba É esse beat é louco Do sol Gente vai celebrar Pode pôr que não dá outra Porque é nóis que tá Tubaína gelada De lisa Parada Chama Criançada E a areira E libera o quintal Sensacional Tem como não Esse beat tem como Segura o microfone Jeová amado Esse beat é a mais Mano Isso daí não é um gatilho Isso aí é uma 9mm Isso aí é louco Cachorro Tem todos Não Todos né Todos eu gosto Né mano Agora Agora Você quer fazer Mas esse daí Me 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 chama Mano A gente tá quase Chegando aos finalmentes Eu queria O meu Ai não Mas antes da gente Ir pro final Eu quero fazer um quadro Aqui A estreia do quadro Back to back Back to back Back to back Back for you Back for me Mano Eu nem sei O que é O que eu vou te perguntar Depois eu vou aprimorar Isso aqui Nos outros episódios Com os outros participantes Mas vai ser rapidinho Sabe aquele Pergunta e resposta Bate e volta Mano Ping Pong Tipo mano Titi Chong Tá ligado O back e o big O boom e o bap O hip hop Tá ligado O beat e o rap Entendeu mano É assim Ah cachorro Tô aqui já Então vamos lá Vai velho É Vai vamos começar assim Beat ou rima Rima Hip hop ou rap Hip hop Deixa eu ver Putz Esse back to back Quem tá devagar Sou eu Breja ou whisky 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 Mas se tiver na whisky Você não tomou a breja Que? Se tiver na whisky Você não tomou a breja Bombo caixa Nossa Mano Essa é a minha pergunta Nunca vi essa daí Bumbo caixa Lógico Que vem Tem da hora É freestyle Caraca Caixa Você vai se fuder Nessa frase Baixa ou guitarra Nossa Baixa Olha que eu te poupei Poderia falar Bateria ou baixo Aí ia ser pior Aí ia ser pior Ai ai meu mano Da hora Pedro Da hora Tiff Mano Obrigado pela sua participação Mano Eu queria fazer duas paradas Que eu gosto de fazer com você Uma é primeiro Antes de qualquer coisa Isso aí Agradecer a sua participação Agradecer você ter aceito esse convite Você ter participado do álbum Tempos Tá ligado mano Agradecer nossa amizade Cada ligação diária ali Que dá aquele fortalece no corre Muito obrigado mesmo pela amizade Isso pra mim é mó honra Tá ligado E esse álbum mano Ele só veio pra Pra unir ainda mais E a continuação Tá ligado Isso daí mano De uma história que a gente tá construindo Através do selo coletivo Riso Eu não posso deixar de esquecer De agradecer as pessoas que trabalham com a gente Tá ligado Que tão ali empenhada diariamente Pessoal que faz a produção Aline que tá todo dia ali Capapelada Louca Pensando no que vai fazer Total Os nossos manos que fazem umas fotos pra gente O Cauê Tá ligado A rapaziada que trampa com você no seu disco Outras pessoas que você conseguiu envolver também Nesse projeto Tá ligado mano Temos o Murilo Durães Que faz a direção dos clipes Tá ligado Tá somando na família Comigo desde o show da T-Funk Tá ligado No Sesc Santo André Que foi isso daí velho Acho que foi o maior ápice Do final do ano De 2019 A gente chegou em 2020 Com aquela esperança E não rolou Mas rolou outros trampos Tá ligado E a gente conseguiu aprimorar As nossas qualidades técnicas De tal maneira irmão Que o bagulho tá louco Maior orgulho desse time Coletivo Riso Coletivo Riso é o bagulho caralho E o bagulho é doido O bagulho deixa doido Quero agradecer também Quem tá no Fortalece com nós Trabalhando aqui na produção Do audiovisual Da Nuvem Produções Tá ligado mano Obrigado família Por somar com a gente Só agradece Tamo junto Até depois do fim Como diria Maloqueiro Anônimo Pedrão Trabalho muito lindo O pessoal tá fazendo Da Nuvem Viu Pode falar Tiff Putz Esse projeto Sabe por que ele chama Da Nuvem? Ele vai te levar Pro céu Anota hein Anota aí Pode anotar Esse daí Como ele vem Certo Pessoal Chavaia Chavaia Quero que vocês estejam gostando Eu tô tirando uma onda É o meu primeiro assim Um programa Eu já fiz várias tentativas No Insta De live No Face Mas esse aqui Eu posso dizer Que é o meu programa Vai Tiff Um brinde Um brinde Tiff Primeira edição Em grande estilo Não poderia começar melhor Obrigado por tá trazendo E deixar essa energia Aqui com nós Pedro Ó Eu queria agradecer também aí Tiff Falar mais uma vez Mano O álbum O álbum Tempos aí Pra mim também É muito significativo Poder trampar um álbum Do Tiff Tá ligado Pra mim é um bagulho Que eu nunca imaginaria Mano Pedro de Dez anos atrás Tá ligado É Ia tá agradecendo O Pedro de hoje Né mano Ou vice-versa Aí mano E da hora mesmo Tiff Então mano Você tem um bagulho Que você acredita aí Firma Pode parecer clichê Mas corre atrás E vai que vai Uma hora Se acontecer menos esperar Vai cair um bagulho ali Você vai conhecer as pessoas E assim Foge desse bagulho também De se apegar em hype Família O bagulho não é esse daí Nosso propósito nunca foi esse daí Nunca vai ser E se a gente se apegar só a isso daí A gente vai ficar cada vez mais depressivo E cada vez Pior Tá ligado mano Porque não é todo mundo que alcança Nós sabemos que o bagulho é seletivo Por várias Por várias fitas Tá ligado E só o fato de nós estar fazendo Um hip hop Mano Em si É o bagulho É isso É por aí que nós vai Eu tô feliz de estar aqui Eu tô onde eu tenho que estar E como eu tenho que estar Com meu Irmão Tiff É que isso é louco Tá maluco Muito obrigado Tiff Por tudo irmão Eu que agradeço Pedro O que eu aprendi nessa caminhada Com a cultura hip hop Meu irmão Que assim ó Só o tempo é que vai dizer Quem são os de verdade Tá ligado Quem ultrapassa o tempo Sabe por que meu mano Por que meu mano Porque quem ultrapassa o tempo Vai além Olha como ele vem Gostou dessa? Olha como ele vem Vamos que vamos Vamos junto Eu tô escrevendo o livro dos saberes Um dos deveres Não em Deus e seres A verdade é que todo mundo trai Mentira é caminho sem volta Quem mente cai No abismo da própria palavra Palavra é flecha lançada Sigo agradecendo A graça alcançada Trilhando A caminhada E na minha jornada Vejo erros e acertos Peço perdão Pelas mancadas Tentando acertar Muitas vezes vou honrar Douro bolsa Bota a cabeça De nego Morra Tentando honrar O compromisso No R.A.P. Família E R.U.A. Disseram Deus Que é assim Minha cota É acreditar Quem sou eu pra duvidar Deixa estar como está E desde os tempos Em que os tempos Não eram contados O apego no ego Traz a guerra Conflito de terras Onde a casta nasce berra O equilíbrio dos lagos Onde as águas não mais calmas Fluxo foi escravizado Um dia monstros Chegaram pelo oceano Confundindo essências Esse era o maldito plano Implantaram doenças Onde tudo é natureza Espalhando demências Confundiram nossos manos Um dia monstros Chegaram pelo oceano Confundindo essências Esse era o maldito plano Implantaram doenças Onde tudo é natureza Espalhando demências Confundiram nossos manos Mas tudo ei De voltar pra ordem natural Talvez quando o box Por mal entender Que o respeito é universal Que as terras voltem pros índios Pássaros cantem sorrindo Truta Nós vem pra sabotar Esse genocídio Cortaram nossas mãos Acorrentaram nas quadradas Ainda querem nos prender Por andar com a mente armada Não Bato minha enxada Pra ver terra de verme firme Liberto o trilho E o caminho pra Arruanda Veja Além do que os olhos pode enxergar Ouça Além do que sua boca pode te falar Faça Te pegue sem peito, sem hesitar Mas saiba Que Tudo que é jogada O universo voltará Tô vivendo vivão Não vivo dias em vão Já estive no chão Melhor companhia era solidão Bem-vindos à era da solidão O mundo virtual é sedução A sensação de ter o mundo na palma da mão Disse o poeta A vida é um filme de ficção Onde A traição é constante Traímos nós mesmos Imagine os nossos semelhantes Nossa cota é mudar ou sumir Parar de consumir Mais do que o necessário assumir Mudança é necessária Nos mune de amor Pra suprir o rancor Só o amor E sorrir Pra um novo dia Florir É Cê já parou pra perceber Que Pro mundo mudar Isso começa em você E aí Cê já parou pra perceber Que Pro mundo mudar Isso começa em você Veja Além do que os olhos podem enxergar Ouça Além do que sua boca pode te falar Faça O que tiver que ser feito sem hesitar Mas saiba Que Tudo que é jogado ao universo voltará Voltará Tudo que é jogado ao universo voltará Tudo que é jogado Tudo que é jogado Tudo que é jogado ao universo voltará Ai 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 Cachorro louco Primeira vez espumando essa aqui Ó Vai Exclusividade com meu mano Tiff Mano Não Você tá equivocado Essa não é a primeira A primeira foi quando a gente gravou É verdade Primeira vez assim Depois da gravação É verdade Aí Olha lá Cara É maclê Segunda vez família Espumando essa daqui Da hora meu mano Uma honra mano Esse som ficou bem louco Uma das músicas O pessoal mais tá curtindo Do álbum Foi comentado Inclusive no site Bocada Forte Como uma das melhores músicas Tá ligado Do álbum Olha lá Tá ligado Pelo Gil Total Mano Foda Da hora demais mano Pra mim é uma satisfação Em breve Daqui a pouco mano A gente vai lançar o videoclipe Desse som também mano Que foi produzido Dirigido pelo Murilo Duras Produção do Coletivo Riso Tem a participação De dois skatistas Da pesada Cauê Martins Gabriel Vilares O bagulho tá como? Brabos Af Af Falar pra vocês hein Isso aí ó Pra ninguém Quem gosta de rap E skate O bagulho é imperdível Eu só vi uma cena só Não vi ele inteiro ainda não Os caras já viam aí Mas assim Eu vi umas cenas E pra mim O bagulho tá mil grau O Murilão é cabuloso Juntou o Tifu E o Murilo aí já era É o Tifurilo Tifurilo É o Mufu né Nossa produtora de áudio É o Mufu Mufu É o bom roteirista É o bom Videomaker Diretor Chama Tifurilo As produções E nós estamos na ativa Pedrão Da hora Da hora Mano infelizmente A gente vai ter que encerrar Essa entrevista Quero que você deixe aí Pra quem está nos assistindo As suas considerações finais Mais uma vez Muito obrigado Meu mano Tamo junto demais Tifurilo Aí mais uma vez Agradecer Desde a vez que você me chamou Aí pro coletivo Riso E desde antes disso já Quando você já tinha me chamado Pra trampos Enfim Desde sempre Agradecer pela sua existência aí Desde quando você nem me conhecia Também O que já estava mudando A minha vida ali Tá ligado E isso só Foi crescendo cada vez mais E hoje poder estar Dividindo a caminhada Com você irmão É gratificante demais Mano Todos os dias Eu me sinto muito honrado E grato por isso Tá ligado E por várias outras coisas E o que a gente está construindo Coletivo Riso também Mano Sim mano É um sonho junto É uma página muito importante Na história Que foi inspirada Por pessoas grandiosas Como por exemplo Enésimo Tá ligado mano Total mano Várias outras pessoas Se eu parar pra citar Aqui é uma lista imensa Mas todas as minhas referências Que todo mundo já está acostumado A ouvir aí Nas minhas entrevistas Mas eu não posso deixar de citar Enésimo Tiago Improviso Tá ligado Dentre outras pessoas DJ Indoc DJ Indoc Tá ligado mano Pessoas que assim Foram hip hop de verdade Enquanto plano Terreno E continuam sendo Hip hop universal Depois da sua partida Desse plano aqui Né mano Satisfação total Máximo respeito Os familiares Total mano Obrigado Pedrão Muito obrigado Meu mano Da hora Satisfação mesmo Tamo junto Fela É isso Ouçam a música Além do álbum Tempos Ouçam O álbum Carmin Do Pedro Simples Certo Assista nossos videoclipes Se inscreva no canal Ativa as notificações Certo Curte Compartilha Espalha pro titio Pra titia Daqui a pouco Vai ter mais Aí no canal Ativando a notificação Você vai receber O nosso próximo lançamento E fica ligado Obrigado da nuvem produção Obrigado coletivo riso E valeu Até o próximo episódio Uh